Nunca mais vai estar em casa Que nada será igual Olhava as pessoas Em volta E ninguém Podia ajudar Tinha o fogo em suas mãos E deu o que disse Perdoa Pensava em tudo o que ficou Como todos percebessem A garota se mandou Pensava em tudo o que ficou Como todos percebessem A garota se mandou A garota se mandou A garota se mandou Tudo em volta parecia um sonho Nada fazia sentido E nada será igual O silêncio das paredes Esperava E o silêncio Esperava Então adeus É mais que um pensamento Então adeus Palavra triste E o silêncio das paredes Pensava em tudo o que ficou Pensava em tudo o que ficou Quando todos percebessem A garota se mandou Pensava em tudo o que ficou Quando todos percebessem A garota se mandou 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 Havia algo de insumo naqueles olhos Pra me virar